Mas esse boa noite tá muito fraco pra quem tá feliz. Boa noite! Agora sim! Bom, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite tão gostosa. E depois do nosso prefeito, da nossa primeira dama, que são pessoas que sempre estão dispostas a acolher tudo aquilo que os castilhenses precisam. Então, essa administração nos dá total apoio pra fazer tudo isso pra vocês. Então, em nome da assistência social, que é onde vocês estão aí vinculados ao CRAS, ao serviço de convivência, na pessoa da vida como coordenadora, a Margarida como técnica de referência, e tantas outras que estão nos bastidores, que às vezes vocês não veem, porque a gente é um trabalho de formiguinha. Todos juntos o mesmo objetivo, que é dar o nosso melhor. Então, deixo aqui as faças das palavras do Paulo, da Dani de Deusa, as minhas, que nós estaremos sempre aqui disponíveis pra acolher vocês naquilo que precisarem. E como o nome mesmo de vocês do grupo diz, né? Reviver. Toda vez que a gente chega no encontro com vocês, a gente revive e nos mostra que ainda tem uma vitalidade e que a gente um dia vai chegar lá também. Então, cuidar de vocês é preservar a nossa história. Aproveita que a noite é de vocês e obrigada a todos que estão aqui presentes, de todos os setores, a imprensa, que sempre mostra o trabalho que a gente faz.